Olá pessoal, vamos tratar das leis delegadas que estão previstas lá no artigo 68 da nossa Constituição Federal. Lembrando que a lei delegada, ela é uma atribuição atípica do Presidente da República, uma função legiferante atípica do Presidente da República, do chefe do Poder Executivo Federal. Então, nesse caso, ele solicita a delegação ao Congresso Nacional para editar uma lei sobre determinada matéria. As leis delegadas, elas também sofrem algumas restrições, não são exatamente iguais às restrições das medidas provisórias, inclusive a gente vai fazer um comparativo, mas algumas matérias que são vedadas à medida provisória também o são as leis delegadas. Então, elas serão elaboradas pelo Presidente que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. E como é que é feita essa solicitação? Então, o Presidente solicita ao Congresso a delegação e é o Congresso Nacional autoriza essa, ou não, essa delegação por meio de uma resolução. Veja que não é o decreto legislativo, porque a espécie normativa por excelência do Congresso Nacional qual é? O decreto legislativo. Mas, nesse caso, a Constituição resolveu, arbitrariamente, que o formato dessa autorização para o Presidente será via resolução, em que lá se estabelecerão os limites dessa delegação legislativa. Ou seja, o Presidente não vai poder legislar sobre toda e qualquer matéria, apenas sobre aquilo que foi indicado na resolução do Congresso. Tem sido um instrumento muito pouco utilizado, porque hoje o Presidente tem à disposição dele as medidas provisórias. Tem à disposição dele o decreto autônomo também, lá do artigo 84, inciso VI. Então, é muito difícil você verificar ou ver o Presidente da República pedindo autorização para o Congresso para editar uma lei delegada. Mas, está lá na Constituição e, se está na Constituição, está na sua prova. Então, a gente vai ver agora quais são as matérias vedadas, ou seja, o Banca adora cobrar isso, que a medida provisória, que a lei delegada não poderá versar. Veja que é muito parecido com o que trata lá as medidas provisórias. Por exemplo, logo no parágrafo 1º ele já diz, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso, nem os de competência privativa da Câmara e do Senado. Claro, se a própria Constituição já disse que é competência exclusiva, não vai ser. Então, competência exclusiva do Congresso, artigo 49. Competência privativa da Câmara, artigo 51. E competência privativa do Senado, artigo 52. Então, essas matérias não podem ser delegadas ao Presidente da República. Nem matéria reservada à lei complementar. Isso aqui, para medida provisória, também não pode. E nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, carreira e garantia dos seus membros. Isso também não pode para a medida provisória. Então, não pode. Para a lei delegada, não pode para a medida provisória. Inclusive, o mnemônico é o mesmo. PJ, MP, CAGAM. Carreira e garantia de seus membros. Também não pode. Sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, direitos políticos e eleitorais. Veja que é uma pequena diferençazinha aqui em relação à medida provisória. A gente vai ver logo em seguida. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Aqui não há exceção, como tem na medida provisória, que você tem a exceção dos créditos extraordinários. Aqui não. O mnem delegado não pode tratar sobre matéria orçamentária. Então, numa comparação aqui, a gente vê que a medida provisória não pode tratar sobre direitos políticos e a lei delegada não pode tratar sobre direitos individuais. Olha isso aqui. Medida provisória não pode tratar sobre direitos políticos e a lei delegada não pode tratar sobre direitos individuais. Ok? Então, o que não pode também, a medida, a lei delegada também não pode tratar sobre direitos políticos e também não pode tratar sobre direitos eleitorais. Mas, a medida provisória, a lei delegada pode tratar sobre partidos políticos. A lei delegada pode versar sobre processo penal, sobre processo civil, não existe essa vedação às leis delegadas. Então, veja que o rol de limitações da lei delegada, ele é um pouco diverso. Então, aqui, direito individual, aqui a medida provisória pode tratar, direito político, nem medida provisória, nem delegada. Então, aqui nascida dirpolei parpol, ou aqui, nascida de impolei só. Por quê? Porque partido político, né, partidos políticos podem ser versados via lei delegada. Ok? Lembra que lei delegada também pode tratar de processo civil, processo penal, direito penal, direito civil, não há nenhuma vedação à lei delegada. Não pode a lei delegada tratar de leis orçamentárias, nem do poder judiciário, membros do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros. Ok? Também não pode tratar de lei complementar, assim como a medida provisória. Atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, do Senado ou da Câmara dos Deputados. Ah, Jean, mas isso não foi previsto na medida provisória. Bom, nem precisaria, né? Se a Constituição já está dizendo que é de competência exclusiva do Congresso Nacional ou de competência privativa da Câmara e do Senado, é claro que o Presidente da República também não pode ditar uma medida provisória sobre essas matérias. Mas então, por que ele colocou no artigo 68? Sei lá, né? Uma opção do Constituinte dizer que expressamente as matérias de competência exclusiva do Congresso, privativa do Senado e privativa da Câmara, não serão objeto de delegação. Você resolveu, mas na medida provisória não está escrito isso. Não tem importância, a própria Constituição já estabeleceu. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional. Se é exclusivo, meu caro, não pode delegar ninguém. Nem para medida provisória, nem para lei delegada, nada disso. Ok? Bom, também, não há vedação à lei delegada para tratar sobre lei orçamentária. Aqui, a medida provisória pode tratar sobre defensoria pública, sobre direito civil, pode tratar de créditos extraordinários, pode tratar de regras de planejamento do PPA. Olha que legal isso aqui, né? Regras de planejamento. O que é? O plano plurianual é aquele plano que dura quatro anos, elaborado no último ano de mandato, né, do presidente, né, para vigorar, né, a partir do período seguinte, dos quatro anos seguintes, né? Então, o que que acontece? Existe uma série de regras para a construção do plano plurianual, né? Essas regras de planejamento do plano plurianual podem ser estabelecidas em medida provisória, mas o plano em si não, né? O plano em si não. Ok? Bom, partidos políticos, defensoria pública, né? Então, partidos políticos, defensoria pública, lei delegada também pode tratar. E aqueles artigos da Constituição que foram alterados por emenda de 1º de janeiro de 1995 a 11 de setembro de 2001, isso é uma vedação exclusiva da medida provisória. Essa vedação não existe para a lei delegada. Ok? Então, guarda isso aqui porque ele vai tentar te confundir, colocar uma vedação da medida provisória como se fosse da lei delegada ou uma vedação da lei delegada como se fosse de uma MP. Ok? Bom, então, processo legislativo é iniciado por solicitação feita ao Congresso. O Congresso vai apreciar essa solicitação e vai editar uma resolução que vai especificar o conteúdo da delegação e os termos do seu exercício. Se a resolução determinar, parágrafo 3º do artigo 2º, Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso, esse fará em votação única vedada qualquer emenda. Ou seja, o Congresso ou vai rejeitar ou vai aprovar integralmente. Não existe emenda a projeto de lei, a lei delegada. Ou seja, a resolução do Congresso que autoriza o chefe do Executivo a editar a lei delegada pode prever que toda a lei delegada que o presidente editar tenha que ser submetida ao Congresso. Mas se ele fizer isso, é uma chamada delegação atípica, se ele fizer isso, ele só pode ou aprovar integralmente o projeto do presidente ou rejeitar integralmente o projeto. Ele não tem condição, ele não tem a prerrogativa de fazer emendas ao projeto de lei delegada. Tranquilo? Jurisprudência do Supremo Outorga de subsídio, isenção ou crédito tributário, redução de base de cálculo, concessão de anistia, só podem ser deferidas mediante lei específica, conforme a própria Constituição já prevê. Sendo vedado ao Legislativo, outorgar ao Poder Executivo a prerrogativa de uma lei para tratar sobre isso. Ou seja, apesar de não estar previsto expressamente no artigo 68, qualquer norma que preveja isenção, crédito presumido, subsídio, que necessita de lei específica, conforme previsto lá no artigo 167 da Constituição, não pode ser objeto de lei delegada. Necessita ser lei específica. O presidente da República pode até iniciar o processo legislativo ordinário. Ele inicia o processo legislativo, submete ao Congresso, o Congresso vai apreciar, e aí ele pode colocar emenda, o Senado pode emendar, a Câmara pode emendar, normalmente, como qualquer outro projeto de lei. Mas não pode haver, sobre essas matérias, lei delegada. Isso é uma jurisprudência, uma construção jurisprudencial do Supremo, uma interpretação conforme a Constituição dada pelo Supremo, não está previsto na Constituição, guarde bem isso, mas é uma interpretação dada pelo STF, mais uma vedação às leis delegadas. Bom, a resolução também não pode ser substituída, em termos de delegação, por uma lei comum. Então, não pode uma lei ordinária, digamos assim, substituir a resolução do Congresso que autoriza o presidente a fazer a delegação. Porque o presidente pode ser muito esperto, ele apresenta um projeto de lei para o Congresso, e nesse projeto de lei tem lá nas entrelinhas que é autorizado ao presidente dispor sobre lei delegada, sobre matérias tais e tais, regulação de mercado financeiro ou de importação de produtos x e x. Não, ele faz a solicitação, uma mensagem ao Congresso Nacional solicitando a delegação legislativa e o Congresso autoriza por resolução. Então, nessa ADI 1296, o Supremo declarou inconstitucional a lei que previa, isso no caso de um Estado-membro, uma delegação para o governador para editar uma lei sob determinada matéria. Ele falou, não, isso tem que ser uma competência normativa primária do poder legislativo, no caso do Congresso Nacional, por resolução. No caso da Assembleia Legislativa, a espécie normativa prevista na respectiva Constituição Estadual. Não pode, então, lei ordinária se substituir à resolução do Congresso que delega ao presidente da República a edição de leis delegadas. E aí tem que ser realmente a resolução. E, por fim, não pode também o legislador deslocar para a esfera por lei delegada autorga de isenção fiscal, redução de base de cálculo tributário, concessão de crédito presumido, prorrogação de prazo de recolhimento de tributos. Isso está submetido à reserva absoluta de lei em sentido formal. Então tem que ser lei em sentido formal, não pode ser mediante lei delegada. O presidente não pode pedir nem autorização para o Congresso para tratar desses assuntos aqui em matéria tributária. Tranquilo? Bom, questãozinha procurador do trabalho. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente que deverá solicitar delegação ao Congresso. Ser expressamente vedada a utilização dessa modalidade legislativa pela União para instituição do tributo, do imposto sobre propriedade territorial rural. Errado, não existe vedação na Constituição Federal para que o presidente da República, por lei delegada, institua o imposto sobre propriedade territorial rural. Até porque esse imposto já é previsto na própria Constituição, lá no artigo 153.5, 153.6 da Constituição Federal. Então ele pode perfeitamente solicitar a delegação para editar a lei sobre instituição do imposto territorial rural. Poderia fazer isso também sob iniciativa de lei normal e encaminhar isso ao Congresso Nacional. Poderá instituir os seguintes tributos. está lá no artigo 153, em que a própria Constituição outorga ao presidente da República a instituição dos impostos ali previstos. Propriedade territorial rural, no inciso VI do artigo 153. Então não há vedação de utilização dessa modalidade legislativa pela União. e a seguir nós vamos tratar de outras espécies normativas, resoluções e decretos legislativos.